A Susana está conosco desde 2007, desde 2008, tem uma equipa de sonhos desde essa altura, que foi variando, mas ela manteve-se na equipa e é a coordenadora das equipas de sonhos sobre a coordenadora das equipas de sonhos. A Sofia entrou agora há pouco tempo, foi em Março, ela sabe mais do que eu. Entrou em Março a dar apoio à área do Engage e entretanto também integrou uma equipa de sonhos e já realizou um sonho. O Bruno, o Bruno foi um voluntário que entrou também para ir em Junho e tentar ajudar na parte do escritório. A CIDADE NO BRASIL Olá, sou-me Rita, tenho 11 anos, mas quando fiz a viagem eu tinha 10. O meu sonho foi ir à Lapónia com São Paulo Natal. Olá, sou-me Rita, tenho 11 anos, mas quando fiz a viagem eu tinha 10. O meu sonho foi que fiz, tenho 11 anos e com o que precisaram 3 sonhos. Ir à Madeira, ter consultos e pontapés, conhecer o Filipe Laferre, ir aos bastidores e ir à gravação do João Mano Zaga, o chamar a música. A CIDADE NO BRASIL Então agora vamos só começar com o princípio. O que é que são afetos? Carinho. Carinho é uma forma de afeto. Ou amado? Muito bom. Gostas de carinho? Eu adoro. Eu também. E mais? Mais afetos? Bonzinhos. Bonzinhos. Mais. Abraços. Só um boidinho. Não somos muitos. Pode ser? Abraços. Abraços mais. Abraços abertos. E assim muito fechado. Não pode ser? Bom. É bom? Então o lugar que vos afetos é o lugar de todas as coisas boas. Do amor. Do carinho. Dos sorrisos. Da amizade. E olha, eu queria uma coisa. Quais foram as cores que vocês viram mais lá fora? Azul e rosa. Azul e rosa. Tem uma pergunta muito difícil. Será que nós aqui no lugar dos alfetos temos casas azul e essa cor de rosa? Diz. São as cores que vos afetos. Foi ao casinho que destruí. O que é que está a valer? O que é que está a valer? O que é que está a valer? A que é que é� Mayo? Foi. Foi o andar de Ferrari. Um é Agrego Católico. Um é que está a valer? Um Aping. Um quarto novo! De que cor? Cor de rosa? De que cor? Tem muitas cores. Tem muitas cores. Está bonito? Sim, era o que eu fiz. A prezinha ondeia vai ser uma grande prez. Ela gosta muito da visão. Tem muito jeito. Sem ar. Até eu contar lá como é que foi tudo isso. Eu ouvi dizer que transformaste-te em uma linda princesa. Foi? Para dar a princesa de princesa. Olha outra princesa. Ela é aquela linda, não é? É a tua princesa. Olha! E fomos. Para acertar um concerto. Estão brincando. Estão brincando. Estão brincando. Estão brincando. Estão brincando. Quando nós sabemos bem o que queremos, vamos atrás dos nossos sonhos. Os sonhos realizam-se. A Maria João é um grande exemplo. Tudo é possível. E nós podemos realizar todos os nossos sonhos. Tchau, tchau.